Música Nas estrelas vejo a sua mãe E no vento eu ouço a sua voz Deus do minha sol e terra em mar Ele é pra mim Eu sei, eu senti doutor na calma Pois na história tem o seu lugar Estreio para nos salvar O que ele é pra mim É que um dia o seu amor senti A sua imensa graça eu recebi Descobrida que Deus não vim Longe pra vocês Me sinto ou vai comigo Longe pra mim 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 Porque ele é Eu sei o sentido do Natal Pois na história tem o seu lugar Estou bem para nos salvar Porque ele é Quem souber que o meu É que eu sei o meu Vou assentir A sua bênção A graça é o que eu serei Descobrir o que Deus não viu Onde está o céu Mas a senhora é o que eu Mas agora não tem uma amizade Cada dia eu sinto o seu cuidado A minha raça Juntando-me a ganhar Tudo ele é para mim Até que um dia o seu amor Sentir A sua imensa graça eu recebi E descobriram E descobriram que Deus não viu Onde é para o céu E se voltar comigo Mas agora é a hora de amizade Cada dia eu sinto o seu cuidado E eu sinto o seu cuidado A minha raça é o que eu sinto Onde é que eu sinto Tudo é que ele é pra mim Tudo é Jesus pra mim Tudo é que ele é pra mim Tudo é que ele é pra mim